Olá amigos do canal Espiritualidade Cine TV, continuando na linha de queda de avião, acidentes aéreos, vamos falar hoje do filme Passageiros. O filme Passageiros, Passengers, título original, que conta a história da terapeuta Claire Summers, interpretada pela Anne Hathaway, que é uma terapeuta que é chamada pelo seu professor, mentor, Perry, para fazer o tratamento de sobreviventes de um acidente aéreo. E a Claire assume essa empreitada e começa a fazer as terapias em grupo, e ali ela enfrenta a dificuldade com os passageiros de se abrirem, e principalmente com um deles, o Eric, e ela acaba fazendo terapias individuais com o Eric na casa dele e tal, com o tempo eles acabam também se envolvendo. A trama se passa dentro de uma realidade onde parece que a empresa aérea, proprietária daquele avião, responsável por aquela queda, parece que ela está escondendo informações e todo um mistério ali acerca do acidente, para saber se foi um acidente culpa da empresa, alguma falha na aeronave, culpa do piloto e tudo mais. E dentro dessa trama toda, ela acaba se envolvendo um pouco mais com o Eric, como eu já disse, num relacionamento amoroso, e o Eric, além de estar sendo tratado por ela, também faz com que ela repense a sua vida, os seus hábitos, até a questão do medo de altura e tal, que aparece durante o filme. Porém, esse filme não estaria sendo trazido aqui no canal Espiritualidade Cine TV, se não houvesse uma questão muito importante, que é um spoiler que eu já vou dar para você agora, que durante todo o filme, todos estão desencarnados. Todos estão mortos. E aí, quando você vê esse ponto de virada, que na verdade só acontece no final do filme, você repensa toda a história e começa a ver elementos de espiritualidade durante todo o filme. Então, eu anotei alguns pontos aqui para a gente refletir com esse filme maravilhoso. Eu gosto demais desse filme, porque ele mostra uma realidade muito comum no nosso meio. Pessoas desencarnam, chegam no plano espiritual e não sabem que desencarnaram, não sabem o que aconteceu, qual foi o fato. A pessoa, às vezes, vai para um hospital e acorda no plano espiritual achando que ainda está no hospital ou volta para casa e questões desse tipo. E o filme, ele mostra de maneira muito sutil como isso é muito claro, muito evidente. Então, vamos refletir alguns pontos. Primeiro, como eu disse, o filme trata de pessoas desencarnadas. E hoje nós sabemos que existem muitas pessoas no plano espiritual que não sabem que desencarnaram, vivem a vida numa realidade mental alterada, como se ela estivesse interagindo com as outras pessoas. E essa interação, ela percebe que as pessoas estão desprezando porque não falam mais com ela. Como no filme Sexto Sentido, que nós vamos trazer aqui também no canal, Então, mostra essa realidade como o mundo espiritual, ele é tão próximo do plano físico que, às vezes, essa similaridade, essas coisas em comum são tão fortes que a pessoa não sabe que realmente desencarnou. Se não tem um preparo espiritual durante a vida, quando chega no plano espiritual, realmente pode ficar confuso e não sabe que desencarnou. Uma coisa fantástica que eu achei nesse filme é que no final do filme, quando a Claire descobre que morreu, e aí ela chega para o Eric e diz assim, Por que você não me contou? E aí ele diz assim, que você tinha que descobrir por si mesma. E aí ele pergunta para ela, Quem veio te ajudar? E ela diz a minha avó, que durante todo o filme ela pensa que é apenas uma companheira de apartamento, de prédio, que está ajudando ela, e na verdade é a avó dela desencarnada, que você vê aí tem um outro ponto interessante, que como as pessoas no plano espiritual, elas evoluem, às vezes nós encontramos com familiares nossos, que já estão há mais tempo no mundo espiritual, e a gente não os reconhece, por quê? Como no filme Amor Além da Vida, que também vai vir aqui para o canal, ela não reconhece a avó, e ela diz o meu professor também, que era professor de infância dela, que aqui ela entende como o chefe que está contratando ela para fazer a terapia. Então é fantástico essa interação de saber que as pessoas que nós amamos e que nos amam, elas nos auxiliam nesse momento de transição, nesse momento de dificuldade. Isso nos dá uma esperança fantástica, porque não são pessoas abstratas, são aquelas pessoas que estiveram conosco aqui, que nós amamos e que nos amam, é que vêm nos ajudar. Algo muito importante também nós vemos no drama da Clare, que é a relação com a irmã, que ela passou a vida nos últimos anos evitando a irmã, elas tiveram um desentendimento, e ela passou esse tempo evitando a irmã, e querendo estar com a irmã, rascunhando inclusive cartas que ela não enviou, e quando a irmã vai para o apartamento dela, a irmã no plano físico, vai administrar as coisas que ficaram ali depois do acidente e tudo mais, ela vê uma carta ali da irmã para ela. E a própria Clare vai à casa da irmã também, só que ela estando desencarnada, ela não encontra a irmã, enfim. Então, mostra esse drama da relação das duas que não se resolveu. Então, isso nos leva a refletir que nós não podemos deixar para depois as pendências que nós temos com as pessoas aqui. É fantástico essa relação que o filme mostra, que nós temos urgência de amar, urgência de nos relacionarmos bem com as pessoas, urgência de retribuir e de dizer para as pessoas o quanto nós amamos, o quanto elas são importantes para nós, seja familiares, amigos, as pessoas que convivem conosco. É fantástico que o filme nos leva a refletir sobre isso também. Tem mais uma questão simples, mas que é maravilhosa também, que é a questão dos animais no plano espiritual. que as obras de André Luiz deixam muito claro. André Luiz, em vários livros dele, ele mostra que no plano espiritual existe animal, que os animais têm espírito também. Não é que eles têm espírito, eles são espíritos como nós, em planos de evolução diferentes. Então, os animais, quando desencarnam, também estão no plano espiritual e também interagem conosco. Só que o tempo em que os animais ficam no plano espiritual é menor. Então, pode ser que você não encontre o seu cachorrinho, o seu gatinho lá, quando chegar a sua hora. Porém, é maravilhoso, porque o Eric tinha um cão, um cachorro muito bonito, e que durante o filme todo, é o cachorro que o faz despertar para o desencarno. Porque quando ele vê o cachorro dele na rua, ele fala, poxa, mas o meu cachorro morreu. Então, o que será que aconteceu comigo? Ou eu estou tendo visões, estou ficando louco, ou realmente eu também estou no mesmo plano que ele, que é o plano espiritual. Então, é maravilhosa essa mensagem também dos nossos amiguinhos, os nossos animais, que também estão no plano espiritual e também nos auxiliam, mesmo estando em fases diferentes de evolução. E sobre esse assunto dos animais, estou até deixando um link aí na descrição da Federação Espírita Brasileira, um artigo sobre o tema. Como também tem aqui na descrição do vídeo, o IMDB desse filme, que é a descrição dele, o cadastro do filme mesmo, lá com sinopse, com trailers, tudo, está aqui na descrição do vídeo. Todas as informações que eu falo aqui, às vezes eu vou citar, livros e links estão todos aí na descrição, dá uma procuradinha lá. Finalizando então esse vídeo, eu quero que você reflita em duas coisas. Qual é o seu preparo, qual é o nosso preparo, para o momento da desencarnação? Que como no caso da Claire, foi num momento repentino, que ela não esperava, ela era jovem, estava no ápice da sua vida profissional, e em uma viagem de avião, acontece a queda desse avião, e ela se encontra no plano espiritual. Não que nós tenhamos essa ideia mórbida, de, ah, eu tenho que ficar preocupado com a morte, não. Mas preocupar-se com estar equilibrado espiritualmente, para quando chegar o seu momento, você estar preparado. Independente se é agora ou daqui a 30 anos. O segundo ponto é o que diz a música do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então a segunda reflexão aqui, é como nós estamos nos relacionando com aqueles que amamos. Você está deixando para depois, para dizer para aquela pessoa especial que você ama? Então pense nisso, siga os impulsos de amor do seu coração, e vá em busca do amor das pessoas e da reconciliação. Gostou desse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, continue nos acompanhando aqui no Espiritualidade Cine TV, nessas nossas reflexões em cima do cinema e da televisão. compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta de bater um papo, leve adiante aí essa ideia, e um grande abraço e até mais.